Carnaval é alegria, mas também é conscientização e respeito. Por isso, as campanhas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Conselho Nacional de Justiça reforçam a importância de que durante a festa, principalmente as mulheres, possam curtir sem serem importunadas ou assediadas. O seu jornal foi até as ruas de São Paulo para saber se as mulheres se sentem seguras para curtir o Carnaval. Carnaval, uma data que consegue parar o Brasil e leva muita diversão para quem gosta da festa. É o caso do bloco Banda do Candinho. A banda é uma banda que nasceu em 1981, no dia 13 de setembro, na redação do Jornal Popular da Tarde, Diário Popular. A gente cobriu o Carnaval para o Popular da Tarde e optamos por fazer uma banda carnavalesca que animasse a cidade, porque nós tínhamos o salão cheio, os salões nos anos 80, tínhamos o Carnaval na Tiradentes com as escolas de samba no domingo e na terça e mais nada. E a gente veio querendo brincar um pouco, até para divulgar o nosso trabalho no jornal e deu certo. Aí a banda passou a incorporar vários elementos, a gente trabalha com temas, né? E esse ano a gente está fazendo o tema José Celso, Martinez ou Gênio do Mexiga. Essa alegria dos bloquinhos de Carnaval quase sempre vem acompanhado de paqueras e, infelizmente, muitas vezes, de assédio. Infelizmente, ainda há muito assédio, mas eu que danço, provavelmente está dançando nos bailes, nos grupos ou nos eventos. As pessoas querem passar a mão, querem encostar e as pessoas têm que saber que não é porque nós somos profissionais que estamos ali dançando, precisa encostar. A gente dança bem profissional, é tudo muito certinho, então eu queria pedir respeito. Eu sinto que as maiores situações de vulnerabilidade que eu já passei foram situações que estava ali bebendo, estava mais solta com os meus amigos, então eu acho que eu acabei pegando um certo receio, assim, de ficar muito à vontade em lugares públicos, o que é um problema, porque acho que todo mundo deveria poder curtir igual, com tranquilidade, né? Pesquisa do Instituto Locomotiva diz que 70% das mulheres têm medo de sofrer assédio sexual. E não é para menos. 45% delas já sofreram assédio segundo o levantamento. Mulher, só porque ela está lá com uma sainha curta ou com uma blusinha curta, que ela está lá para sofrer algum tipo de assédio. E não é, a gente só quer brincar. A gente tem que ter o direito de se vestir como a gente quer. Quem tem que se controlar são os outros, né? Porque a gente está aqui para brincar e não para ser agarrada. Neste carnaval, o governo federal lançou campanhas de conscientização contra o assédio e a violência. Uma divulga o Disque 100 para denunciar os casos. E a outra é tradicional para lembrar o fulião que não é não. Não é não. Se surgir a oportunidade, beleza, mas não é não. Meu corpo, minhas regras. Valeu, vamos curtir esse carnaval aí, brincar, beber com segurança. Tá bom, gente? Joinha. As mulheres acreditam que campanhas educativas são importantes para conscientizar e inibir o assédio sexual. No carnaval a gente fala que a gente pode se vestir da forma que a gente quer, fazer o que a gente quiser, né? Hoje eu acho que aumentou muito isso. É muito importante falar sobre isso. Mas ainda a gente tem que aumentar mais. Porque tem casos de pessoas, não só no carnaval, mas que estão na rua. E como mulher a gente sente medo, né? De estar em qualquer lugar e ser abordada e sofrer um assédio. E se você é mulher ou conhece quem foi assediada ou teve algum problema durante o carnaval, não se esqueça. Você pode entrar em contato com o Disque 100 e denunciar o assédio. É importante nunca deixar passar uma situação de abuso. Os agressores devem ser identificados e pagar pelo erro que cometeram. Os agressores devem ser identificados e pagar pelo erro que cometeram. Os agressores devem ser identificados e pagar pelo erro. Obrigado.